Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Rony e eu sou conhecido como Mr. M das miniaturas. O ano está chegando no fim e eu queria, sem dúvida alguma, deixar aqui a minha gratidão a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que compartilharam, todos que assistem aos nossos vídeos e gostam do nosso trabalho. Muito obrigado, os meus sinceros agradecimentos e os desejos de muitas felicidades para o ano que vem. Eu desejo a todos mesmo muita saúde e muita paz. Há aproximadamente um ano e meio atrás eu fundei o nosso canal aqui com o intuito de demonstrar a possibilidade de se fabricar miniaturas de caminhão com alto grau de detalhe e utilizando ferramentas simples. E com esse objetivo eu alcancei, nesse decorrer de tempo, aproximadamente 45 mil inscritos. Sinceramente, eu não imaginava alcançar tamanho sucesso em tão curto tempo. Eu agradeço muito a todos vocês e esse sucesso garante que eu continue fazendo mais trabalhos como esse do ano que vem. Para você que gosta do nosso conteúdo, eu peço que continue assistindo, continue compartilhando para ajudar o nosso canal a sempre promover esses assuntos aqui que interessam a muitos e mesmo aqueles que não são apaixonados por caminhões ficam interessados só pela curiosidade. Muito obrigado e um feliz ano novo! E com certeza, nesse último vídeo do ano, eu não poderia deixar uma dica para vocês. E a dica de hoje é uma dica que resolveu um problemão que eu tinha há muito tempo com as miniaturas. Esse trabalho que eu fiz aqui, eu fiz na semana passada, acabei desenvolvendo na semana passada, e são as cruzetas. Para quem não sabe o que é uma cruzeta, uma cruzeta é uma peça que existe na transmissão lá da caixa de câmbio do caminhão até o diferencial. Aqui é como se fosse a caixa de câmbio e aqui o diferencial. Essa transmissão é feita por um eixo e esse eixo é rotativo. Então, existe um problema nesse sistema de transmissão, que é que tudo isso daqui trabalha. Então, como que se transfere um movimento rotativo e ao mesmo tempo que esse movimento vai ter movimentos para cima e para baixo? Então, a gente sabe que um tubo de aço igual ao cardão, ou qualquer coisa de aço nesse sentido aqui, ele não torce, e se torcer vai quebrar, vai amassar, vai fadigar o aço e não vai dar certo, não funciona. Então, tem que ter esse dispositivo chamado cruzeta. Ela permite que o movimento rotativo seja transmitido em curvas, ou seja, ela permite que esse eixo faça uma curva mesmo estando em movimento rotativo. Beleza? Isso é uma cruzeta e eu vou mostrar como que eu fiz as cruzetas para que suporte o peso e a força da miniatura. Beleza? Então, vamos lá que eu vou dar uma dica para vocês de como que vocês podem também fazer esse trabalho aí na casa de vocês, utilizando ferramentas simples também. Tá? Ok, então aqui está o nosso chassis. Esse chassis, ele é feito em plástico e ferro. E as cruzetas são feitas em aço também, juntamente com o cardão. Então, vocês podem ver que é uma junta e ela é flexível de acordo. Ao trabalho aqui da transmissão. Para vocês verem que a barra sobe e levanta. Essa barra redonda se chama-se cardã. Claro que a maioria de vocês sabem disso, mas pode ser que tenha alguém que esteja assistindo e não sabe. E as cruzetas são essas juntas aqui. Tem uma aqui, outra aqui e mais duas aqui atrás. Então, essas peças aí são chamadas de cruzeta. Por que cruzeta? Essa aqui não é bem uma cruzeta, mas ela faz o mesmo trabalho. A cruzeta no caminhão, ela tem um formato de cruz. Ela tem quatro pontas e o formato é em cruz. Então, essa daqui eu chamo de cruzeta porque ela tem quatro ligações. Ela tem duas ligações nessa luva aqui e mais duas ligações nessa luva aqui. Certo? Então, é isso daí. E eu vou mostrar para vocês agora funcionando. Ok, então agora vamos à dica de como que eu fiz. Aqui eu soltei um lado do cardã, para vocês verem. Olha só. Vou virar ele aqui. Então, aqui ó. Ele articula tanto aqui, também aqui, nesse sentido. Certo? Aqui eu fiz uma rosca de um quarto de polegada, ou mais ou menos seis milímetros. Um pouquinho mais que seis milímetros. Na outra ponta, a mesma coisa. Vocês podem ver que tem uma contraporca aqui apertando. E lá no diferencial tem uma rosca e uma contraporca. Bom, você deve estar se perguntando como é que vai fixar o cardã com rosca e ele não vai frouxar. Bom, essa é uma boa pergunta. E eu resolvi esse problema utilizando trava rosca e a contraporca. Apertando bem apertado e utilizando trava rosca. Não solta. Tá? Tem que fazer muita força. Esse daqui eu soltei, utilizando uma morsa para prender o cardã e uma chave 13 milímetros para soltar as cruzetas aqui. Então, se você quiser apertar a cruzeta, você vai usar uma chave 13 e depois uma chave 3 oitavo e vai forçar nesse sentido aqui, ó. Igual eu estou fazendo. É bem duro, tá? Não é fácil soltar, não. Então, o motor não tem tanta força a esse ponto aqui para soltar a cruzeta. Então, aqui eu soltei uma cruzeta para vocês verem. É desse jeito aqui, ó. Vou tirar essa parte aqui. Então, utilize trava rosca e uma contraporca. Os materiais que eu utilizei foi o aço mecânico de 1 quarto de polegada. Você pode usar aço trifilado que é mais preciso, tá? Então, esse aqui é 1 quarto. Pode ser 6 milímetros. É porque eu não achei aqui na minha cidade de 6 milímetros. Eu só achei em polegadas. Você vai também precisar do aço mecânico quadrado de 3 oitavos de polegada, que é próximo de 10 milímetros. E a barra chata de meia polegada por 1 oitavo. Essa aqui é a barra chata serralheira, tá? Que são os materiais que a gente vai precisar para fazer. Também tem o pino. Que vai ser esse pino aqui, ó. Que a gente vai passar e unir ali uma luva na outra. Esse pino é um pino de 3 milímetros de aço inox. Mas pode ser também varetas de eletrodo de solda de 3 milímetros e meio. 3.25. Também vai dar certo. Desde que você ache a broca que passe com precisão. Esse daqui, como é 3,2, eu usei a broca de 1 oitavo, tá? A broca de 1 oitavo é 3,175 milímetros. Então a broca de 3 oitavo vai fazer um furo com precisão. Como que eu fiz? Observem que aqui dentro tem o quadrado, que é esse aço mecânico, tá? Esse aço mecânico de 3 oitavos. Eu fiz um furo aqui e fiz um furo aqui, tá? De forma que eles fiquem em posições diferentes. Esse fica aqui nesse lado e esse nesse outro lado. A barra chata eu utilizei pra fazer as luvas, né? São as junções. Esse U ficou em formato de U, né? E você vai fazer ela de acordo a furação que você fez. Uma pra lá e a outra pra cá. Pra que ela faça justamente a curva, né? Essa cruzeta aqui ainda precisa de lubrificação e a gente vai desenvolver a coifa, que vai mantê-la sempre lubrificada com graxa na hora de estar na miniatura trabalhando, certo? E esse daqui, ó, eu usei um cocinete de 1 quarto pra fazer a rosca na ponta, né? Fiz as roscas dos dois lados pra gente poder estar utilizando como cardã. E a dica é exatamente essa. As posições que você vai utilizar pra fazer o corte da barra. Eu geralmente pego o paquímetro e coloco ali em 30 milímetros, tá? O paquímetro em 30 milímetros, faço o primeiro risco. O meu paquímetro é bem velho, então eu não me preocupo muito em fazer isso com ele, tá? Então, a primeira medida eu fiz aqui com 30 milímetros, vou fazer a próxima agora com 27 milímetros. Vocês vão entender. 27 milímetros. A próxima eu vou fazer com 20 milímetros. A próxima eu vou fazer com 10 milímetros. E a próxima eu vou fazer com 3 milímetros. Ó, então observe aqui que tem aqui exatamente esses riscos que eu fiz. O que que são esses riscos? Esse risco a 3 milímetros dessa lateral aqui é o furo. Esse furo onde a gente vai passar o pino da cruzeta, que você vai fazer com a broca de um oitavo. Esse risco que tá aqui a 10 milímetros vai ser a primeira dobra. Você tem que deixar exatamente aqui, ó, no meio dessa peça, os 10 milímetros pra poder caber aqui no aço quadrado, tá? Então, esse meio aqui, ó, tem que ficar com 10 milímetros. Porque é exatamente esse meio onde vai ficar o aço quadrado. Então, não deixe com menos. Porque se ficar com menos, o quadrado, o ferro mecânico, não vai entrar. Tá? Então, aqui, ó, ficou exatamente com 10 milímetros. Um pouquinho menos, porque ele é 3 oitavo, ele é menos que 10. Mas se ficar com 10 também vai dar certo, tá? Então, faça isso. Eu deixei com 10 pra ter tolerância e um pouquinho de margem de erro, tá? Então, esse daqui vai ser a primeira dobra e a segunda dobra. Esse daqui vai ser o outro furo. Você não precisa fazer esse furo já, tá? Você pode fazer esse furo quando você dobrar a peça. Mas já deixa ele punçado. Pra você poder fazer pelo menos um lado e o outro lado vai ficar guiado, tá? E esse outro aqui é onde você vai cortar a peça, né? Separar aqui pra fazer uma cruzeta. Então, pode cortar aqui com 3 centímetros, certo? E aí é só repetir o processo. Depois que você tiver com a peça dobrada, você vai fazer esse furo. Medindo aqui com o paquímetro. Esse daqui, ó, ficou com 15 milímetros. Então, você vai posicionar a 7,5 milímetros, né? E vai fazer o risco com o paquímetro ao centro, tá? E aí vai posicionar aqui, fazer o furo e fazer a rosca com o macho de 1 quarto ou 6 milímetros. Como você preferir, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. É uma dica muito bacana e vai resolver o problema das cruzetas. Beleza? O material é um material fácil de vocês acharem. Onde vende ferros para construção, né? Tem esses materiais. Isso aqui é barra chata serralheiro. Isso aqui também utiliza em serralheria. Esses dois, todos esses materiais são materiais muito fáceis de achar. Então, é bem tranquilo. As ferramentas que você vai utilizar, você vai precisar de uma esmerilhadeira ou uma serrinha. Não precisa ser esmerilhadeira. Eu tenho esmerilhadeira e eu uso ela. Mas você pode também fazer o uso de uma serrinha, tá? Faça o uso da serrinha que também vai dar certo. E você vai precisar de uma furadeira. Não precisa ser furadeira de bancada. Se você não tiver, pode usar essa daqui mesmo. Desde que você faça as marcas e faça a marca com punção. Para a ferramenta não variar, né? E não você perder a precisão. E você vai precisar também de uma morsa. Para poder prender e fazer os trabalhos. É muito importante utilizar uma morsa. Aqui a gente conhece como morsa, mas em alguns lugares é torno de bancada. Então é isso daí. Essa é uma cruzeta. Ficou muito legal. E os materiais são esses. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.